ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende falso médico peruano acusado de extorquir pacientes com câncer no estado. Avenida é interditada para obras no Parque das Laranjeiras e causa transtorno no trânsito. Mesa diretora da Assembleia adia posse de Amazonino Mendes e decisão causa bate-boca em plenário. Justiça decreta prisão preventiva de acusados de matar britânica em Quari e o homem que teria atirado na canoísta é assassinado por traficantes. No esporte, amazonenses se preparam para campeonato brasileiro de tiro com arco. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu um peruano que se passava por médico no interior do estado. Ele extorquia pacientes com câncer, oferecia um remédio que prometia a cura da doença e cobrava alto por isso. Luiz Fernando Ruiz Lozano, de 63 anos, oferecia uma suposta cura do câncer e cobrava pelo remédio R$ 1.500,00. E ainda dizia que com esse valor ia incluir a pessoa em um benefício do SUS. Já foi indiciado pelos crimes de estelionato e exercício irregular da profissão e podendo ser indiciado também pelo crime de curanderismo. Pelo fato de ele estar vendendo essa falsa esperança desse remédio, possivelmente que curaria o câncer. Além de vender uma falsa esperança, ele enganava a vítima e tirava aquela pessoa que estava precisando, está precisando de estar doente, precisando de dinheiro. Então, os últimos recursos ele tirava. O peruano se passava por médico e usava um certificado do Peru. Mas, segundo a polícia, aqui no Brasil ele não tem nenhum registro da profissão. O peruano já atuou também no interior do Amazonas, em Tefé, e como ele já cometeu esse crime várias vezes, a polícia pediu para fazer um exame de insanidade mental para saber se o falso médico tem algum tipo de doença. O falso médico já tinha sido preso pelo mesmo crime em 2013 e agora tem sete boletins de ocorrência registrados contra ele. E continua interditado um trecho da Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. O trânsito está bastante complicado naquela área da cidade e o Manaus Trânsito precisou desviar o fluxo de veículos. Alguns condutores foram pegos de surpresa. De surpresa mesmo, eu peguei a Avenida Newton Lins agora e não estou sabendo. Se estiver interditado, a gente vai ter que dar a volta. A Avenida Professor Newton Lins, que liga vários bairros da zona centro-sul e alguns da zona norte, foi interditada na noite dessa terça-feira para manutenção de uma ponte. A obra deve durar dois meses e, por enquanto, só os moradores da área estão autorizados a passar pelo trecho em manutenção. Durante o primeiro dia de interdição, o Manaus Trans registrou vários pontos de engarrafamento. Por isso, eles criaram rotas alternativas para os motoristas. Nesse momento, agora, eu estou pego de surpresa. Estou sabendo como é que eu posso fazer para eu passar lá para o Parque das Laranjeiras. Estou perdido aqui, por enquanto. Quem vem da Avenida Newton Lins e quer ir para o Parque 10, foi instalado um semáforo, tem agente no local, eles pegam a Rua Dallas, vão sair na Rua Tancredo Neves, bem ao lado do Posto BR, que é próximo ao Mercado Veneza. Essa é a alternativa para quem vai para o Parque 10. Semáforos foram instalados nas vias alternativas. Na sexta-feira, a Avenida Japurá, na Zona Sul de Manaus, também vai ser interditada, no trecho entre a Rua Borba e a Avenida Duque de Caxias. Nós vamos ver agora como está o tráfico de veículos lá naquela área da cidade, ao vivo, com a repórter Priscila Gama. Muito boa noite para você, Priscila. Como é que está o congestionamento agora, nesse início de noite? Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, o trânsito até que está fluindo no momento, principalmente aqui na Avenida Professor Newton Lins, né? Um pouco antes do trecho onde foi e houve aí a interdição. E também na Avenida Dallas. Essa aqui que dá acesso ali a Tancredo Neves, para quem vai principalmente ali para o Parque 10. Situação bem diferente do que aconteceu nas primeiras horas da manhã. E quem vai explicar para a gente a situação do trânsito no geral, principalmente aqui no entorno, é o diretor de fiscalização e operações do Manaus Trânsito, o senhor Stanley Ventilário. Boa noite, diretor. Nesse momento, como é que está o trânsito aqui no entorno? Aqui na Avenida Professor Newton Lins, a gente está vendo que o trânsito está fluindo com um pouco de lentidão, na Avenida Dallas também. E como é que está aqui no entorno? Na realidade, podemos observar uma melhoria considerável do turno da manhã para agora para a noite, né? Podemos observar aqui na Professor Newton Lins uma pequena retenção, apenas uma retenção semafórica, de quem vem da Torquato Tapajós em direção ao Conjunto Beija-Flor. E quem sai do Conjunto Beija-Flor em direção à Torquato Tapajós, a gente não observa retenção nenhuma. A Avenida Dallas, que seria um grande gargalo e uma preocupação para a gente na nossa operação de hoje, nós podemos observar uma fluidez considerável e apenas na Tancredo Neves, a retenção que existe no momento agora lá, e a lentidão, é a retenção diária que nós temos todos os dias. Não houve mudança nenhuma nesse sentido. Agora, senhores, Stanley, a gente tem aqui um hospital particular nas redondezas, os motoristas que precisarem acessar, o que eles devem fazer? Porque tem desvios que vocês fizeram aqui no local e também implantaram novos semáforos, né? Essa observação é importante com relação à chegada no hospital, visto que existe no Conjunto Beija-Flor uma entrada para a Universidade Newton Lins nas proximidades do Condomínio Residencial Beija-Flor 2. Então, tem uma entrada lá por trás, então o acesso seria até mais simples e mais rápido do que seria se fosse pegar a Professor Newton Lins até as proximidades da Universidade. Muito obrigada pelas informações, esse foi o diretor de Fiscalização e Operações do Manaus Trânsito, o senhor Stanley Ventilar. Então é isso, os motoristas precisam mesmo ter atenção, paciência nesse momento, até que todos estejam adequados aí aos novos desvios, né? Até que essa obra aqui na Avenida Professor Newton Lins esteja aí finalizada, que a previsão é daqui a dois meses. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, essa foi a Priscila Gama, ao vivo lá da Avenida Newton Lins, zona centro-sul, dois meses de obra, muita paciência, né? E olha, dois homens foram executados a tiros ontem à noite em áreas diferentes aqui da cidade. O que chamou a atenção da polícia foi que as vítimas foram atingidas com oito tiros cada uma. No primeiro caso, Marcelo Ferreira de Souza foi executado com oito tiros na Alameda Cosme Ferreira, coroado zona leste da capital. A polícia disse que a vítima estava parada bem aqui neste ponto, na garupa de uma motocicleta, quando os criminosos chegaram em um carro e um deles efetuou os disparos. O homem ainda tentou fugir, mas caiu bem em cima desta faixa de pedestres. De fato, chegou um carro e começou a efetuar o disparo, né? Ele recebeu um disparo, caiu da moto, ainda tentou se evadir, mas foi perseguido e terminou a execução. E nós estamos procurando identificar agora quem era o motociclista, né? Porque com certeza ele tem informações vitais aí para a investigação, principalmente de quem que o chamou até aquele local. Segundo a polícia, Marcelo era envolvido com tráfico de drogas na área do coroado. O crime foi em frente ao estádio Carlos Amite. O local tem uma câmera de segurança do CIOPES. Ainda na noite de ontem, um homem não identificado também foi assassinado com oito tiros nesta rua, no Distrito Indústria 1, zona sul da cidade. Funcionários de uma empresa ouviram os tiros e chamaram a PM. Daqui a pouco, polícia desarticula laboratório de drogas na zona leste da capital e ainda presidente da Assembleia adia posse de Amazonino Mendes e bate boca com o vice-governador eleito. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri